. 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 Só pra viver aqui no final. Respira um pouco e já te aponte. Olha de novo, Nicolô. Olha de novo, bicho. Agora, Nicolô, alza, alza. Nicolô, mete a guarda, mete a guarda. Nicolô. Respira, amigo, respira. Abitua a arco, hein? A combatimento de campeonato. Nicolô, alza, Nicolô. Não te ataco, não te ataco, Nicolô. Mane em cima, Nicolô. Vai ver, Nicolô, peró. Não te entra, amigo. Mane em cima, bicho. Nicolô. Abrea. Bravo, Luca. Bravo. Abrea. Absoluto. Abrea. José Contés, que les solidar.